Tem pessoas aí que gostam de loucura, de viver perigosamente, entendeu? Muita responsabilidade conhecer o todo antes de botar um hormônio. Eu acho maluquice o que algumas pessoas fazem. Essa é a minha visão. Botar um hormônio num organismo inflamado, glicado, com estresse oxidativo, onde o fígado não funciona. E o fígado é que metaboliza o hormônio, o fígado sobrecarregado, o fígado gorduroso. Faz os exames do fígado, tá com estresse oxidativo no fígado e o cara tá lá botando hormônio. Boa sorte, porque esse paciente pode ter problema. Então quando que a gente vai pensar em reposição? Quando a gente estiver fazendo a nossa parte aqui, ó. Quando eu estiver desinflamando, antioxidando, emagrecendo esse paciente, melhorando a digestão, absorção, destoxificação, melhorando o fígado. Aí eu fico, ó, mas tô com uma segurança, agora tá melhor. Agora se o médico quiser passar hormônio pra ele, ele vai metabolizar direito esse hormônio. Tchau. Tchau.